Música Na próxima terça-feira, dia 19, a unidade móvel Sesc Vacina estará na Praça Gentil Ferreira, no Alecrim, para oferecer vacinação gratuita contra a Covid-19. O serviço estará disponível nesse local até o dia 31 de agosto, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Com capacidade para aplicar até 150 doses por dia. Serão oferecidas a primeira e segunda dose, além do reforço do imunizante. Qualquer pessoa poderá ser vacinada, independente do local de residência, e desde que seja maior de 12 anos. Basta levar o RG e o cartão de vacina. É Desiane Moreno para o Notícias da Câmara. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta